A gente está aqui na praia, essa rede que você está vendo aqui é porque aqui é obrigatório, se tem criança ou animais, tem que ter a proteção para eles não ter o risco de pular, por cima dos animais, então aqui assim está nesse apartamento, e ali é praia, para lá é Ponta Negra, daqui para Ponta Negra são mais ou menos, acho que uns 10 quilômetros, tudo de praia, e a mesma coisa para cá, é tudo praia, olha só, até do outro lado lá. Então a gente está aqui, essa aqui é a casa da minha filha, é uma mulher dela mesmo, é uma pacadinha de abogado, e toda vez que a gente vem no Brasil, a gente vai ir para uma caixa de rec, ou alguma coisa para a gente ser mais independente, agora eu tinha a mamãe e as suas casas da minha filha, agora que eu tenho a mamãe, a gente fica assim na casa de amigos, ou se não é quentinete, e esse ano ele está nessa casa maravilhosa aqui, olha a bagunça, mas aqui é a sala, sala e cozinha, a tia acabou de chegar do supermercado, não olha a bagunça, é sala e cozinha, aquele ali é o terraço, aí tem esse sofá, tem a televisão, aqui tem o primeiro quarto, que é o quarto da tia está dormindo, aqui é uma suíte, ali tem uma janela grande, que aqui a gente dorme com a brisa do mar, não é terraço, mas a janela, é aquela janelona grande, que você dorme vendo o mar, as maleta e as bagunça, aqui tem o banheiro, aí você vindo para cá, tem a saída, aqui tem a cozinha, que a tia agora está preparando o molho, se ele quiser comer uma massa, aí o molho já está pronto, tem que preparar o molho, mas essa panela é horrível, porque é uma panela que agarra, o molho está pronto, então aqui tem uma geladeira grande, aqui é onde a gente lava a roupa, tem uma pia, aqui tem esse molho aqui, a tia comprou um monte de coisa, já que lá essas coisas não tem, e aqui tem outra suíte, esse é outro quarto, que também tem bagunça, mas a tia usa para colocar bagunça, roupa, coisa desse tipo, e aqui tem outra janelona, e aqui tem outro banheiro, que a tia não pode ir lá mostrar, porque o meu marido está tomando banho, mas é isso, então ela tem a casa, é bastante grande, então ela tem casa em outro lugar, que a gente vai para lá domingo almoçar, então ela disse, ah, você vem para cá, você vem para cá, eu falei, claro, é o maior prazer, com essa vista, esse fresco, a gente usou o ar-condicionado uma só vez, aqui a tardinha, tem um bocado de surfista ali, não sei se você dá para ver, acabou de chegar no barquinho, mas a tomou está saindo, e lá tem um bocado de surfista, e lá tem um bocado de surfista, a tarde aqui fica lotada, de jeito, tá, dessa parte, pode ajudar aquela outra lá no fundo, não dá para ver para lá, dá um bocado de gente surfista, e é isso, aqui é onde a tia está.